Com o auditório do Cine Teatro de Lauro de Freitas lotado na tarde de ontem, a Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a LFTV, realizou o seminário Feel the Future, que tem como tema a juventude e inovação, com o palestrante Francesco Farruja, que é o presidente e fundador da Campus Party. Confira! A tecnologia, por primeira vez, a diferença da técnica, a técnica substituiu a mão de obra, as máquinas, os robôs na fábrica, substituíram a mão de obra. Agora a tecnologia vai ajudar a toda garotada, principalmente aquela mais excluída que está nas escolas públicas, nas periferias, a ele se liberar, a ele poder fazer seus sonhos, porque hoje, para poder aprender, é só ir na rede. Qualquer coisa que você queira aprender, é só ter uma conexão na internet. Não precisa mais dessa concentração do conhecimento que excluía a garotada pobre, negra, das periferias do Brasil. O secretário de Planejamento da Cidade, Mauro Cardim, comentou a importância do evento e os próximos passos a serem adotados para que Lauro de Freitas continue inserida no cenário da tecnologia. A CEPLAN, hoje, ela deu o primeiro passo para encurtar essa distância entre o jovem carente da cidade de Lauro de Freitas e o mercado de inovação e tecnologia. Nós queremos, com esse evento, esse é o primeiro de uma série de eventos que nós tivemos o apoio da LFTV, realizarmos vários outros eventos na área tecnológica para trazer a inovação para o município e, com isso, mostrar para o jovem que está nos assistindo que é possível, sim, ele ser um grande empreendedor, ser um grande homem da inovação, como foi os exemplos dados aqui hoje nesse seminário. O próximo passo é a gente recuperar a nossa fibra, fazer com que a internet chegue gratuitamente, não só nas praças, como também nas escolas e nos bairros da cidade de Lauro de Freitas. O diretor-geral da LFTV, Rafael Carvalho, relatou sobre o papel da emissora no evento. O papel da LFTV nesse processo foi só de trazer, servir como veículo para que essas pessoas pudessem vir a Lauro de Freitas com o próprio Francesco, mostrar para esses estudantes que existe um futuro brilhante. A LFTV acredita que a tecnologia pode mudar a realidade desses jovens, mudar tudo o que a gente vive, especialmente essa juventude, que a educação, a tecnologia, isso tudo pode estar abraçado e trazer para eles um futuro brilhante. Música 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 Música